Bom dia, bom dia, meu povo bonito! Aproveitar que eu tô na esteira aqui novamente e responder mais umas perguntas aí da caixinha que eu fiz ontem, né? Bora lá! Já várias vezes, várias e várias vezes. Por enquanto ainda não, por enquanto a gente ainda tá fazendo tudo por conta, mas aproveitando a deixa aqui, empresas aí interessadas em patrocinar o canal Malini, ter a sua marca divulgada aí nos nossos vídeos, entre em contato com a gente, viu? Bora, bora, bora! Sério, cara! Poxa, que legal! Seu pai trabalhou, viu, filho? Nós não tínhamos dinheiro pra comprar o pneu, toda semana ele ia lá arremendar aquele pneu. Barbaridade! Seu pai trabalhou e ele cobrava baratinho, cara! Seu pai era gente boa demais, hein? Adoro Maringá, né? Eu e o francolino ia muito pra Maringá no começo da nossa carreira. A gente ia assim, tipo, sem o dinheiro da passagem de volta, ficava tocando nos botecos, nas festinhas de faculdade, pra conseguir dinheiro da passagem pra voltar. Entregava cdzinhos nos botecos de volta. A gente mesmo que gravava os cdzs um a um e entregava de mão em mão. Então, assim, eu tenho muita lembrança bacana de Maringá. Tenho vários amigos, né, em Maringá. Então, com certeza, amo! Tá sempre em Maringá. Adoro demais aquela cidade. Comemos um dia. Eles mandaram um bolinho assim, um mousse, não sei o que que era, um chocolate em cima, um trem branco embaixo. Não! Mais bom, hein, filha? Parabéns, viu? Se é você que faz... Ó, palmas, palmas! O primeiro presente que eu dei pros meus pais foi aposentar eles, né? O primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu dei pro meu pai pagar os atrasados da aposentadoria dele e pra minha mãe parar de fazer marmita, né? Então, esse foi o meu primeiro presente pros meus pais. Ele é idiota. As perguntas que eu mais recebo no meu dia a dia? Olha, no momento, não. Não vou dizer nunca mais vou deixar crescer, porque não sei o dia de amanhã. Mas eu, particularmente, gostei muito mais do meu corte de cabelo assim. Então, no momento, não. Olha onde eu vim. Mataram a saudade. Da Ju, gente. E eu vou falar... Eu tô vendo vocês pirigueteando aí, assediando o doutor Guilherme, viu? Vocês duas, viu? Eu na fila. Eu na fila. Pelo amor de Deus, hein? Tem ciúme, Ju. Não, não precisa. Ó, hein? Tô de olho, hein, Jaqueline? Olá, Jaque. Bom, na verdade, eu não lido, né? Eu ignoro esse tipo de comentário, né? Porque quem tem que gostar do relacionamento sou eu e a Jaque, né? Os fãs têm que gostar do meu... Minha vida profissional, do meu trabalho. Então, o tipo de comentário, crítica, assim, do relacionamento... Se for império e se pagar a conta, hein? O lugar internacional que eu gostaria de conhecer é a Tardas Maldivas lá, aquelas ilhas bonitas lá. E a Tailândia. Também tenho vontade de conhecer a Tailândia. Então, acho que são os dois lugares, assim, que eu tenho mais vontade de conhecer. O último livro que eu li foi o Amanacão da Turma da Mônica e faz tempo, hein? Ainda não. A gente voltou agora, né? Mas eu já tenho ideia do que eu quero. Agora é achar a empresa pra fazer, mas eu já tenho na minha cabeça o jeito que eu quero a escada. Um milhão de vezes o verão. Respeito zero. É você me mandar uma mensagem dessa aqui, né? Seria falta de respeito da minha parte se eu tivesse feito alguma coisa lá, né? Traído, mas não. Fui contratado, fui lá, trabalhei, ganhei meu dinheiro honestamente, como em qualquer outro show. Não sei por que falta de respeito. Pratiquei vários esportes na minha infância, na minha adolescência. Pratiquei judô. Pratiquei basquete. Mas o esporte, assim, que eu mais gostava e que eu mais levei a sério mesmo foi a capoeira. Era muito bom na capoeira quando eu era moleque. Bom dia, bom dia, bom dia. Vim aqui no elevador só pra dar bom dia, porque é um andar só, por isso que eu já entrei dando bom dia. Bom dia, que seja uma sexta-feira linda, abençoada. Fazer uma drenagem, né? Que é a única coisa que eu posso fazer. Fazer drenagem e assistir filme. Fazer drenagem e assistir filme. Deus abençoe. Ricardo e Mariana esqueciam o quê, ó? Ricardo e Mariana esqueciam o relógio. Então vou levar pra ele aqui na academia. Olha, maravilhosa, que vai me ajudar nessa retenção. Tava com saudade. Também estava. Por que você não foi na minha mala pra Maringá? Queria ir, aquela paisagem linda, aquele médico fofo. Ai, o médico é muito fofo, não é? Os seguidores ficam apaixonados por ele também. Ele é muito querido. É muito fofo. Vamos fazer uma drenagem linfática hoje? Vamos, por favor. Tô só a retenção do pai cirúrgico. Desinchar, relaxar um pouquinho, melhorar a célula de defesa. Sim. Vou refazer o curativo do nariz. Aí, ó, utiliza essa fita que ela estica um pouquinho, mas não pode esticar muito, senão pressiona demais o nariz, que o intuito é a dificuldade de desinchar. E aí, como essa fita cola até o cérebro, passa um creme barreira. Barreira é isso mesmo, não, gente? Deixa eu ver. É, um creme barreira antes pra ajudar na hora de tirar, porque arranca a pele, menina. Aí, vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Normalmente é o Mariano que corta pra mim. Quando ele faz, fica o tamanho certinho do meu nariz. Quando eu faço, fica tudo torto. E é isso, ó. Esses dois aqui vão na ponta do nariz. Fazendo tipo um U pra cima. E aqui vem tipo uma piramidezinha, que eu vou colocando por cima desses. Acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês colocando. Mas olha, tem esses pontinhos aqui pra ajudar a ficar reto? Não que me ajude muito, né? Porque eu sou um desastre. Eu lembro que na faculdade de engenharia agrícola, eu penado em desenho técnico. Até hoje sou traumatizada com coisas retinhas. Gente, eu já sou ruim fazendo isso no espelho. Ó, vou esticar só um pouquinho. Vai dar merda, vai! Lógico que ia dar merda. Ai, sofana! Não vai dar pra mostrar pra vocês, não. Porque senão eu vou deixar o nariz todo torto. Ela vai desenchar torto. É. Eu volto depois dos comerciais com ele pronto. Eu vou deixar o nariz todo. Eu vou deixar o nariz todo. O que é isso?